Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Dos dois grandes épicos, descobriu-se que mesmo na era épica, as mulheres desfrutavam de uma posição respeitável. Por exemplo, o Mahabharata pede que o homem trate sua esposa com grande gentileza, mesmo que ele esteja extremamente zangado. Um homem não deve usar palavras cruéis com ela, porque a própria pessoa nasce filho de uma mulher. Portanto, espera-se que se trate a esposa com a mesma consideração que se trata a mãe. Além disso, em outros textos desse grande épico, afirma-se que a esposa é amiga na hora da morte. O que significa que embora uma pessoa possa ter muitos amigos, é a esposa a verdadeira amiga em seus momentos difíceis. Em outra passagem, as mulheres são consideradas honradas. Acredita-se que desonrar ou negligenciar uma mulher seria o mesmo de realizar isso contra a própria deusa Lachmi. No Smriti Shastra, está mencionado a palavra Patni, que implica a participação igual de homens e mulheres nos sacrifícios. No Mano Smriti, foi mencionado que as mulheres ocupam uma posição respeitável na casa. No mesmo contexto, Mano afirma que, onde não são homenageados, todos os ritos se tornam fúteis. Também se afirma que na família na qual as mulheres sofrem, logo alguém morre. Sentimentos semelhantes são expressos em vários outros versos do Mano Smriti. Esse épico também enfatiza que a esposa é a melhor metade do seu marido. Ela é a melhor amiga e a maior fonte do seu Dharma. Artha, Kama e Moksha. Também em questões jurídicas, as mulheres têm privilégios garantidos. Curiosamente, em alguns aspectos, as mulheres parecem ter desfrutado de grandes privilégios. Às vezes superiores aos homens. Mesmo por terem cometido algum crime grave. As mulheres, caso alguém algum dia abandone alguma mulher, elas têm todo o direito a alimentos. De acordo com o Mano Smriti. Segundo o baixista Smriti, o filho de uma pessoa degradada se torna degradado. Mas se isso acontece a uma filha, ele está sujeito à apostasia. É curioso que de acordo com algumas autoridades, as meninas recém-casadas, as solteiras e as mulheres grávidas devem ser alimentadas antes de qualquer outra pessoa dentro de casa. E também no livro Apastamba Griha, se diz ali que para se aprender sobre os ritos, devem ser aprendidos com as mulheres. E também no livro Apastamba Griha, se diz ali que para se aprender sobre os homens. E também no livro Apastamba Griha, se diz ali que para se aprender sobre os homens. E também no livro Apastamba Griha, se diz ali que para se aprender sobre os homens. Amém. Amém. Amém.